E aí, gente profunda, sabia que você tem dentro de você uma força natural capaz de sanar qualquer mal? Isso mesmo, essa energia vital se chama Reiki. E você vai descobrir agora muitos motivos para continuar se auto-aplicando sempre. Então fica comigo que você já vai descobrir. Solta a vinheta, pessoal! A palavra Reiki tem origem japonesa e ela significa energia vital universal, chuva de bênçãos, chuva maravilhosa de bênçãos cósmicas ou ainda chuva dourada. Ela tem todos esses significados porque é como se a gente recebesse da fonte de energia que nos abastece uma quantidade maior de luz, de energia que abastece nossos chakras e que faz com que a gente vibre em uma frequência muito alta. Alguns estudiosos que pesquisam o Reiki há muito tempo até porque, assim, fazendo um parêntese aqui, o Reiki já é aceito em muitos hospitais porque a Organização Mundial da Saúde o reconhece. O Reiki tem mais de 100 anos de redescoberto ou quase 100 anos, acho que é quase 100 anos, mas ele foi redescoberto pelo Mikauzui no início do século passado, acho que em 1922. Então está para fazer 100 anos que o Reiki foi redescoberto. E como já está há muito tempo sendo disseminado, divulgado pelo mundo, a própria Organização Mundial da Saúde já reconheceu os benefícios do Reiki, sabe como ele pode atuar e já é comprovado que ele tem muitos efeitos de cura. Então tem muitas pessoas que utilizam o Reiki no seu dia a dia para ter mais equilíbrio, para ter mais força, para ter mais paz, para ter mais harmonia. Eu sou uma pessoa que utiliza o Reiki diariamente há mais de 20 anos. Quando eu fiz mestrado em Reiki, deixa eu me lembrar, acho que foi em 2002, 2003, por aí, e comecei a dar curso, comecei a formar mestre de Reiki. Durante muitos anos eu fui professora, então é uma prática que eu coloquei na minha vida e que nunca mais saiu, porque realmente os benefícios são incríveis e só precisa de você mesmo para praticar. O Reiki só tem validação se você for iniciado, se você passar por um processo iniciático com um mestre de Reiki, que tenha tido um outro mestre de Reiki desde a linhagem do professor Mikauzui. Então, para ele funcionar, você precisa estar habilitado. E aí, quando você tem essa habilitação, o Reiki flui pelas suas mãos, pelos chakras das mãos e você consegue se abastecer dessa energia vital universal. A gente tem, naturalmente, essa energia vital universal. Quando a gente dorme, a gente recebe uma recarga diária dessa energia. Mas o que acontece? Muitas vezes, numa discussão, numa briga, quando você está enfrentando um desafio, passando por um problema, essa energia vai se perdendo, ela vai se dissipando do seu campo de energia. É como se bolinhas de energia fossem ficando pelos lugares onde você passa. Cada preocupação, cada estresse, cada medo, cada sofrimento vai ficando por aí. Até que você fica desvitalizado. E o nome Reiki é energia vital universal. Então, você é capaz de se conectar com a fonte de energia cósmica e repor essa energia que você perde com as suas preocupações. Então, por que será que umas pessoas têm mais energia do que outras? Têm mais vitalidade do que outras? Conseguem dar conta de mais coisa do que outras? Por que algumas pessoas até aparentam ser mais bonitas, ter uma pele mais viçosa, mais jovial do que outras? O segredo está nesse tipo de prática como o Reiki. Então, quem pratica Reiki, quem medita, quem usa fitoenergética, quem usa aura master, quem é mais tranquilo, mais ponderado, quem vai para um caminho de cura natural, essa pessoa naturalmente, então, naturalmente, que eu quero dizer, sem efeitos colaterais, sem contraindicações, ela vai se autoconhecendo e aprendendo a lidar com as próprias frustrações, com o próprio estresse, com mágoas, tristezas, rancores, que por muitas vezes nem são dessa pessoa. Às vezes, você tem uma mágoa, um rancor, uma tristeza, você nem sabe de onde vem, e vem lá da sua tataravó. Porque na memória genética, a gente vai carregando essas dores dos nossos antepassados e a gente não sabe como tratar isso. Muitas vezes, vai na terapia para tentar encontrar o motivo da angústia, passa a vida inteira a fazer e não consegue encontrar. Porque a origem não é de agora, você já carrega essa energia de muito tempo. Então, o Reiki é uma ferramenta poderosíssima, inclusive, para desmanchar esses nós cárnicos de antepassados e essas coisas que a gente vem carregando na nossa aura, no nosso campo de energia há muito tempo, às vezes há décadas e até há séculos. Então, o Reiki é um gerador de alta frequência e nessas pesquisas, então, realizadas por grandes cientistas que buscam a eficiência do Reiki e comprovar cientificamente o funcionamento dele, se descobriu que o Reiki tem uma velocidade de 6 bilhões de ciclos por segundo. A velocidade da luz emanada pelo Reiki é de 6 bilhões de ciclos por segundo. Aí, vamos pensar um pouco. O nosso cérebro, ele funciona em 14 ciclos por segundo. 14 ciclos por segundo. Um grande mestre, uma pessoa muito inteligente, um gênio, chega a ter uma frequência de 200 ciclos por segundo. Um cara, assim, pensando numa pessoa muito, muito, muito evoluída, um cara como Buda, como Jesus, tem uma frequência de 400 ciclos por segundo. E aí, você pega uma energia como a do Reiki, que tem 6 bilhões de ciclos por segundo e coloca no campo de energia de alguém. É o espinafre do Popeye. Para quem lembra desse desenho, né, que o Popeye comiu o espinafre ficava forte na hora e, né, dava um plus de energia no campo de energia dele. É isso que o Reiki faz, né? Quando você coloca a energia Reiki em contato com você, você altera muito a sua frequência vibracional, seu campo de energia fica muito elevado e, por consequência, acaba expulsando do seu campo de energia o que não é compatível com a luz. Então, o Reiki é um sistema que usa a própria luz, a luz da fonte, para colocar o nosso campo de energia em equilíbrio. Se você tem ali mágoa, raiva, tristeza, ódio, rancor, preocupação, ciúme, qualquer coisa que não seja compatível com a luz, o Reiki consegue expulsar. Então, por isso que a gente se sente tão bem, tão animado, tão motivado, tão equilibrado quando a gente entra no caminho de Reiki. Eu recomendo todo mundo fazer porque realmente ele ajuda não só na saúde física, mas na saúde mental e, principalmente, na emocional também. Então, vou falar aqui sobre alguns benefícios catalogados pela ciência que o Reiki traz para nós. Então, o Reiki é calmante, ele é anti-estresse e tem efeito analgésico para dores físicas em geral. Ele atua contra fobias, traumas, medos, insegurança, pânico, depressão, reduz a insônia, traz paz e tranquilidade. Tem ótima ação cicatrizante e calcificante. Tem cada caso dos meus alunos, das pessoas que eu já atendi em consultório, de ossos, assim como o osso do peito, por exemplo, o externo, quando quebra, ele leva 90 dias para cicatrizar. Tem um caso que cicatrizou em 15 dias. Os médicos ficaram muito assustados porque a pessoa recebeu o Reiki diariamente ali na região que foi quebrada. porque o externo não tem como colocar gesso, não tem como fazer nada. A pessoa precisa ficar quieta e móvel até que ele calcifique. E com esse intensivão de Reiki, então, que as pessoas iam e faziam Reiki nessa pessoa duas, três vezes por dia. A gente fez um mutirão na época. Eu participei e calcificou em 15 dias. E eram 90 dias para curar. E 15 dias resolveu o problema. Então, os próprios médicos ficam de boca aberta, ficam assustados com a eficácia que o Reiki tem. Melhora a concentração e a capacidade de decidir. Cria confiança, segurança, coragem, força, otimismo. Melhora o nível de qualidade dos relacionamentos. Estimula a intuição, estimula a criatividade, aumenta a disposição física e ainda equilibra o emocional. O Reiki é uma maravilha. Se eu ficar falando aqui, eu vou dar um curso inteiro para vocês, vou passar dias, porque eu gosto muito dessa técnica, dessa ferramenta de cura, tanto que eu fiquei muitos anos da minha vida atendendo com o Reiki, trabalhando, dando cursos de Reiki por aí, formando outros mestres. Então, é algo que me empolga, que me motiva e que me deixa muito feliz de estar aqui compartilhando essas informações com você. Ok? e se você quiser conhecer mais, entra aqui na descrição do vídeo, porque a gente vai deixar o link aqui do Portal Iniciados, que é o nosso portal de espiritualidade, onde tem temas diversos sobre espiritualidade, como reencarnação, vidas passadas, reiki, cromoterapia, numerologia, relacionamentos, criador da realidade, que é para metas e objetivos. Então, tem um monte de conteúdo, são mais de 150 cursos disponíveis dentro desse portal, que se você assinar, você pode ter acesso e participar. Então, clica aqui no link da descrição, dá uma boa olhada lá no Iniciados, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Um grande beijo, muita luz e até o próximo vídeo.